Paulo Rodrigues mandou R$ 27,90, já são R$ 47,90, manda dinerinha, manda dinerinha, audiência crescendo, te inscreve no canal, não custa nada, já já inscrição irregular, tem inscrição, alô Federação Gaúcha de Futebol, alô CBF, burlaram o BID, Paulo Rodrigues, Farido, tu és o melhor de todos, não, Bago de Avestruz, abraços de Cascavel, Paulo Rodrigues, que bom, alô Paulo Rodrigues, Cascavel, minha irmada Cascavel, saudade Cascavel, me convida pra ir Paulo, comer uns bago aí, vamos comer bago, valeu grande, 27,90 é bem-vindo, Paulo manda outro, Renato Gomes, cadê, Farido, toma chá de Guasca do campo, que que é chá, hein, que que é chá de Guasca, hein? Danúzio Tomé, Prainha, Ceará e Grêmio, Wagner, Farido, ninguém aguenta mais o JP Galvão, mas ele, ele é escalado, né? Renato Fernandes, até quando o JP vai jogar? Eu acho que tá, tá chegando ao fim, é um profissional que não, dá o like aí, não custa nada, dá o like, dá o like, dá o positivo aí, o joinha, dá o like aí, galera, dá o like pro Farido, Bruno Vichandes, que Juê Grêmio, alô, Juê, Paulo Marcos Milani de Oliveira, Pato Branco, sudoeste do Paraná, é Grêmio, Diego Martins da Silva falou mão do Kahneman, sendo que o mesmo tava marcado onde deveria estar o Eli, é verdade, que é mais perdido, e aí tem pontinhos. Vamos lá, pode subir mais um pouquinho aí, por favor. Maicon Geisel, faraó, reverência três vezes, Panamê Grêmio, Baldasco, a Ju, arbitragem a semana toda por causa do histórico de vitória sob comando do Daronco e deu o resultado. Ian Fleming, Farido, fala da alegria da Ive, eles estão soltando foguete até agora, estão soltando, foram pra guete ontem, olha aqui ó, Serginho Boaz tá conosco, ó. Olha aí ó, é, Sérgio Boaz, zagueiros urgente, é o vídeo do Sérgio no canal do Sérgio Boaz. Sérgio Boaz botou no seu canal no YouTube, no seu Instagram, Sérgio Boaz, arroba Sérgio Boaz, zagueiros urgentes, zagueiros urgentes. Marco Antônio Rec Pereira, Sérgio Boaz fez uma narração estupenda ontem no Granal, estupenda. Sessenta mil visualizações, muito obrigado a vocês. Carlos Alessandro Flores, Farid, galera da Beira do Rio, achando que foram campeões da Libertadores. Esse Alessandro Barcelos fez eles virarem time pequeno, espero que continue assim, abraços. Salete Dajos, Concórdia Santa Catarina. Fábio Bandeira, obrigado Fábio. Tá bombando. Quantos são aí, passarinho? Quinhentos e vinte.